Só você, pra dar a minha vida direção Toma a cor, me fez voltar a ver A luz, estrela no deserto a me guiar A alma, na minha certeza De uma vez, eu irei embora Quando a loucura, quando a loucura A vida, eu quero entender Teu amor perdido E o que é que eu faço? Com a polícia, eu te moro Aquele bom desejo Se eu pudesse te abraçar Deixar sentir como a primeira vez Te dar o carinho que você merece ter Você chama, ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Ninguém jamais Ninguém jamais Ninguém mais Ninguém jamais Ninguém jamais te ama Como eu, como eu Eu amo você Pra dar a minha vida direção O tom, a cor, me fez voltar a ver A luz, estrela no deserto A me guiar no mar Pra incertezar Um dia, um adeus Eu indo embora Foi tão escura E tão toda a cultura Agora eu tenho um momento Que andei perdido E que é tão fácil Assim, pra você me morrer Eu me volto Que bom Que bom Queria se eu pudesse Te abraçar Deixar Sentir Como a primeira vez Te dar o carinho Que você é Eu, eu sei Te amo Quem faz Ninguém mais Ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Te amo Ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Como eu, como eu Sidê Obrigado Guilherme Uem Saudade JN Totalmente Gente eu não vou ficar Um ano e meio aqui Acho sim Um bom as vezes Inclusive eu trouxe até um presentinho E quem não me conhece beautiful a gente sabe que eu já estava aqui até 14 anos a nossa mãe eu me soltei a primeira que eu fiz entrar uma nova uma nota musical que ia dar algumas provas para você né e aí você dá para o pessoal a gente vai falar eu trouxe 10 de mim então o março já passou a ligar o que ficou para quem você quer dar para os jurados Então faz isso, deixa eu jurar, pega quatro aí, mas... Aí eu jogo. Peraí, aí você joga o resto. Aí, pronto. Aí. Essas duas eu jogo pra vocês. Tá legal? Olha só que linda aqui, ó. É uma nota musical, uma nota musical e é assinada. É pra colocar na correntinha, no cordão, né? Vai, Guilherme. Se eu jogar aí. Uma outra lá. Opa! É a outra. Ah, foi. Obrigado, Guilherme.